A sala de reuniões do IRCAD foi palco de coletiva de imprensa de prestação de contas de repasses do município para o Hospital de Amor da Covid-19 e também valores da administração de 5 unidades básicas de saúde de Barretos. O primeiro ponto abordado na coletiva foi os repasses dos postinhos. Henrique Prata comenta que os valores chegam com atraso de 2 a 3 meses e tem um déficit de mais de 1 milhão e 300 mil reais. Para os postinhos de saúde, eu fiz uma comprovação, deixei em letra vermelha para que ficasse bem claro para a sociedade, para as pessoas entenderem que em nenhum mês que nós assumimos postinho de saúde da Prefeitura, em nenhum mês nós recebemos em dia. Nós tínhamos uma receita de 658 mil por mês e passamos esses quase três anos de contrato recebendo atrasado mais de dois meses, de dois a três meses em média de atraso. E aí eu quero falar sobre isso, porque esse é o ponto mais importante do povo da periferia, do público do SUS, das pessoas mais humildes, saberem por que não funcionam os postinhos, Por que não funcionavam antes os que nós assumimos? Não funciona porque não tem dinheiro, não tem quem tem dinheiro, uma empresa que pega ou a própria, que na época era a própria gestão da Prefeitura, tivesse dinheiro para comprar remédio, tivesse dinheiro para pagar uma pessoa, um médico para trabalhar. Porque quem tem estrutura de receber três meses atrasado, uma pessoa que presta serviço, ela tem conta para pagar quando chega a 30 dias. Então, os funcionários ou os médicos, falta de compromisso gera a irresponsabilidade, que são a produção que era baixíssima dos postinhos. O gestor do Hospital de Amor questionou a Prefeitura sobre os repasses e atrasos nos valores destinados às unidades básicas de saúde. Mas, segundo Henrique, o prefeito sugeriu que os cinco postinhos fossem devolvidos para a administração municipal. Nos devendo 2 milhões e 400, praticamente quatro meses atrasados, eu chamei o prefeito e falei, prefeito, não dá para administrar desse jeito um serviço público, dá mais alta importância, saúde de família, saúde básica. O prefeito falou, bom, se você não está satisfeito, você entrega os postinhos. Porque é assim mesmo, quer dizer, depois a autoridade dele, como o dinheiro fosse distribuído, na preferência do que ele quer fazer, asfalto, pagar qualquer conta. Henrique Prata relembrou a reunião com a Prefeitura no início da pandemia, onde o município receberia verba para a instalação de um hospital de campanha. No entanto, na época, ficou acordado que o hospital Nossa Senhora atenderia a demanda de pacientes da Covid-19, aumentando seus leitos de 8 para 55. Depois do acordo, Nossa Senhora passou a atender os pacientes, mas o gestor do Hospital de Amor alegou falta dos repasses em sua totalidade, deixando o hospital com déficit de mais de 8 milhões de reais. Eu tomei providência de pegar um hospital que tinha 8 leitos de UTI e transformar em 55 leitos de UTI. E aí, eu vejo a hipocrisia de ouvir palavras dele, de outras pessoas, falando, ah, o hospital no começo não teve tantos pacientes, o número de pacientes foi baixo. Não, o número foi baixo, graças a Deus, porque o investimento que eu fiz para transformar o hospital, se tivesse vindo ao volume no começo, não tinha dinheiro que pagava essa conta. Eu tive de transformar um leito clínico em uma UTI. Custa milhões, eu gastei, foi milhões nesse processo. Transformei um hospital de 8 leitos de UTI para 55 leitos de UTI. E aí, eu vejo uma certa, isso que me entristece, que eu vejo com uma ironia, um certo sadismo das pessoas, fala assim, não, o hospital estava com pouca ocupação. Pouca ocupação no começo, depois ele trabalhou com 80, 90% da ocupação dele nos últimos cento e tantos dias que ele está trabalhando desse jeito. E, graças a Deus, porque ele foi uma âncora para não contaminar o Hospital do Amor, para não contaminar a Santa Casa. E aí, essa brincadeira, o atraso disso, nós estamos em débito, faltando 8 milhões no Hospital do Amor, sobre a relação de ter transformado um hospital simples num hospital de alta complexidade. No final da coletiva, o gestor do Hospital do Amor anunciou o total de verbas que o município recebeu para o tratamento da Covid em Barredos até o momento. 38 milhões, sendo 34 do governo federal, 4 milhões do governo estadual, repassando o Hospital do Amor, 18 milhões e 400 mil. E a prefeitura ficou com um saldo de 19 milhões e 600 mil reais. O total que veio do Covid para Barredos foram 38 milhões. 34 do governo federal, 4 milhões do governo estadual, então nós temos 38 milhões. Desses 30 milhões, só repassaram para nós, 18 e 400. Quer dizer, o prefeito ficou com 19 e 800, mas todos os leitos que é caro, custo alto, que é UTI, que é, seja a Santa Casa com os leitos de UTI cheia, o Hospital do Amor cheio, Nossa Senhora cheio, toda essa demanda de alto custo, de complexidade, o dinheiro que é caro, saiu do bolso do Hospital do Amor. e essa conta, como o dinheiro veio de uma forma diferente, sem responsabilidade fiscal, agora o prefeito, até esgota, pode ser saúde, qualquer saneamento básico pode ser saúde, é muito aberta essa relação, mas a sociedade tem que entender que tamanha é essa brincadeira de entregar dinheiro público na mão dos prefeitos, na mão, seja do governo estadual, do governo federal, e ficar as pessoas achando que o prestador de serviço é um escravo obrigado a atender, a aparecer como se eu fosse empregado do município, ou empregado do Estado, ou que eu devesse para eles. Eu não devo nada nem para o município, nem para o Estado, fiz um favor, um favor absoluto de favor, para eles, que se eu não quisesse atender, eles que teriam que atender, a obrigação é deles, e aí eu faço um favor e estou com as contas em vermelho, e estou ainda tendo que ver com tristeza a hipocrisia de políticos que falam bobagem, que não tem prova nenhuma de onde gastou o dinheiro. Eu tenho prova daqui de onde eu gastei o dinheiro. e aí eu tenho provavelmente